Olá pessoal, eu sou a Roseni, estou aqui para convidar vocês para a nossa live de lançamento do nosso livrinho de manejo de sangramento perioperatório, agora no próximo dia 20 de abril, às 20h30. Lá a gente vai discutir a formatação do livrinho, o que é que vai ter, os principais assuntos, não somente eu, como a Marília dos coautores. Espero vocês!